Hoje, segunda, 19 de dezembro, entra no mar neste momento mais um Giro de Notícias. Coritiba entrou na briga com o Botafogo pelo Rodrigo Pinho e o técnico alvinegro Luiz Castro falou à imprensa portuguesa sobre o interesse do Glorioso no centroavante do Benfica. Além disso, o Pita, que chegou ali a ter seu nome cogitado com o Glorioso, está próximo de fechar com o Cuiabá. Vou começar hoje, aqui nos vídeos do canal, a trazer detalhes sobre alguns atletas que foram contratados por nosso clube. O que eles fizeram no campeonato, como foram as suas atuações. Abro esse vídeo com o meu amigo Léo Dantas falando do Caio Vitor, jogador que está vindo do Voltaço para o time B do Botafogo para jogar o Campeonato Carioca. E uma análise muito bacana do Léo Dantas, se vocês não conhecem o Caio Vitor. Nesse nosso giro de notícias, que está em nome de Estrela Bet. Se você gosta de fazer a sua fezinha marota, moleque, serelepe, o seu lugar é na Estrela Bet. Se você ainda não tem o cadastro, está dando mole. É muito simples, o link está aqui embaixo no primeiro comentário, tem um QR Code aqui em cima. E você pode fazer a sua fezinha em várias modalidades. Acabou a Copa do Mundo, daqui a pouco está chegando a Copa São Paulo. E também os torneios, já temos Boxing Day em relação ao campeonato inglês na próxima semana. Então, meus queridos, entre na Estrela Bet, façam a sua fezinha. Na Copa do Mundo eu consegui faturar quase mil reais ali nas fezinhas que fiz na Estrela Bet. Se você também não gosta de fazer apenas as fezinhas e quer fazer, por exemplo, brincar ali no foguetinho, você também pode. E tem outras maneiras de ganhar o Faz-me-Rir na melhor casa do Brasil. A partir de um real, você pode fazer a sua fezinha, colocando 20 reais, você ganha bônus no seu depósito inicial. Estrela Bet é parceiro do canal e eu recomendo. E meu amigo Léo Dantas está de volta aqui ao canal do TF para falar sobre um reforço do time B do Glorioso. Trata-se de Caio Vitor, jogador que já está treinando com o grupo que vai participar do Campeonato Carioca. É uma das apostas do clube para a temporada 2023. E o Léo vai falar tudinho dele sobre o ano que ele teve no Voltaço. As suas características, qual o seu melhor posicionamento em campo, os seus gols pela equipe do Voltaço. Vejam aí que o Léo deu um show em sua análise. Vejam aí. Fala Thiago, fala pessoal do canal, tudo bem? Bom, passada a Copa do Mundo, já que o Brasil não ajudou a atualizar aqui o meu cenário botando a sexta estrela. Ficou para trás, infelizmente, o Mundial do Catar. Vamos falar então de Botafogo projetando a temporada 2023. A minha tarefa de hoje é falar desse jogador aqui, Caio Vitor, que foi contratado recentemente para a equipe B, que vai disputar o Campeonato Carioca. Quem acompanha o canal com mais afinco vai lembrar que ao final do Carioca desse ano de 2022, dizemos um vídeo aqui com destaques sub-23 e o Caio Vitor Tava entre eles. Ele é cria, na verdade, do Fluminense, mas teve aí esse bom momento no Volta Redonda já nas últimas duas temporadas. Está dentro desse limite de idade, né? 22 anos, portanto. Muita gente está considerando ele como um atacante. O Caio, na verdade, é um meia e um bom meia. Só que em alguns momentos no Volta Redonda, com diferentes técnicos, inclusive, ele chegou a atuar como ponta pelo lado direito. E foi bem, mas ele é meia, tem todas as características de um meia. E aí, é claro que treinando um pouco mais como ponta direita, pode ser o cara dessa posição, vai depender do que o Lúcio Flávio avaliar nessa pré-temporada. O que eu projeto do Caio Vitor? Por que ele me encantou no estadual e eu meio que já projetava que ele seria um bom nome para o Botafogo buscar? Primeiro, exatamente por poder jogar em mais de uma posição, como meia ou como ponta pelo lado direito. Segundo, pela movimentação. É um cara que busca sempre sair da marcação, ocupar um espaço diferente. Está em todas as partes do terço final, mesmo centralizando ou caindo pelo lado direito. É um cara que, em alguns momentos do jogo, se perceber que precisa um pouco mais pela esquerda, ele vai. No Volta Redonda, quem atuava pelo lado esquerdo é o Pedrinho. Mas o Pedrinho era um cara também de muita movimentação. Então, às vezes, o Pedrinho saía e ele ocupava aquele lado esquerdo. Às vezes, o centroavante sai e ele aparece por ali para fazer essas vezes. O Bruno Santos, que era o camisa nova do Volta Redonda, tinha essa característica. E ele tem muita leitura de jogo. Tanto para ele buscar um vazio de marcação para receber a bola, ou chutar, ou para dar mais um passe. Ou para ele lançar a bola para alguém que esteja se desmarcando. Ele tem uma leitura de jogo muito boa. E eu acho que tem tudo para ser um dos destaques do Botafogo B nesse Campeonato Carioca, que vai se aproximando. É um cara com muita qualidade de passe, de finalização, para deslocar o goleiro, para antever a jogada, com e sem a bola. Portanto, pode ser um jogador muito útil. Desses 11 gols que ele marcou na temporada, eu separei alguns, quase todos, para a gente tentar fazer uma análise um pouco mais breve aqui dele. Então, vamos ver com imagens como é que o Caio Vitor ajudou o time do Volta Redonda nessa temporada. Começa pelo jogo do Campeonato Carioca contra o Aldax. Repara que ele aparece na linha da pequena área para fazer o gol, o terceiro do Volta Redonda, nesse jogo. Então, é sempre assim. O jogo vai fluindo pelos lados. Ele, como meia, se infiltra na área. Contra o Friburguense, na estreia da segunda hora, ele acaba fazendo o gol. É um meia que aparece muito para a finalização dentro da área. Nesse jogo contra o Gonçalense, ele participa do segundo gol do Volta Redonda, dando passe e avançando. Depois, no terceiro gol, é um contra-ataque. Ele não aparece no vídeo. De repente, surge, acompanha a jogada, recebe na marca do pênalti e chapa no canto. Essa chapada é característica dele também. Contra o Floresta do Ceará, pela Série C. Ele se projeta como um ponto à esquerda. E aí tem muito recurso para fazer essa finalização totalmente sem ângulo, encobrindo o goleiro nos gols mais bonitos dessa Série C do Brasileirão de 2022. Contra o Macaé, goleada. Primeiro ocupando espaço nas costas do marcador. Essa jogada ele não faz o gol, mas dá para ver como ele deu opção. Mesmo que a bola não tenha chegado nele, poderia, ele estava livre nas costas do volante. Depois ele domina, passa e aparece na marca do pênalti para chapa, como eu já tinha dito, característica dele. Depois do passe em profundidade, ele aparece como opção, mais uma vez ali por trás, com liberdade. Então você vai vendo, vai se comprovando aquilo que eu falei. Como ele aparece sempre buscando espaço vazio para se infiltrar. Na vitória contra o Mirassol, mais uma vez recebendo livre e chapando o primeiro gol do jogo pelo Brasileirão. Contra o Olaria, na segunda hora do Carioca. Ele participa do primeiro gol, aparece livre na linha da pequena área, ocupando espaço feito um centro-avante. Porque o centro-avante mesmo do time, o Bruno Santos, tinha saído. Estava lá na ponta esquerda, o camisa 9. Então ele ocupa esse espaço porque sabe que a bola vai para a área e o centro-avante não está lá para receber. Antevendo a jogada, pensando sempre na melhor possibilidade do jogo. Na derrota para o Mirassol, no último jogo da Série C, que acaba culminando com não acesso, ele recebe livre na entrada da área e chapa de novo. Sempre com muito pouco espaço e pouco tempo para decidir a jogada, mas conseguindo definir. E contra o Maricá, Copa Rio, ele aparece cobrando falta com muita qualidade, com muita categoria. Ou seja, tem recurso, tem qualidade, tem visão com a bola, sem a bola, para o passe, para a finalização. É isso, gente. Até a próxima. Fortaleça com seu like, inscreva-se no canal. Galera, para quem curte meu trabalho e mora na cidade do Rio de Janeiro, a partir de hoje, 13h30, estarei lá no SBT Esportes Rio. Falando sobre Botafogo, Mundo da Bola, Futebol Carioca, Copa do Mundo. Estarei ao lado da Fernandinha Maia nesta semana. A Fernandinha na outra semana entrará de férias. E do Vene Casagrande, nós formaremos ali um trio. O Pedrosa, que é o titular do programa, estará de férias. E eu terei a honra ali de cobri-lo neste período. Pedrosa, gente boa, gente da melhor qualidade, eu terei a honra de ficar uma semana em seu lugar. Então acompanha lá o SBT Esportes Rio, que eu espero que vocês curtam a participação deste careca que eu vos falo. Ah, e para quem perguntou, internet volta amanhã, tá? A transmissão tem pela internet, pelo canal do SBT Rio no YouTube. Mas devido à Copa do Mundo, a partir de terça-feira, o programa também será transmitido para todo mundo, através do canal do SBT Rio no YouTube. Hoje, então, você poderá só me ver através ali para todo o estado do Rio de Janeiro, da sua TV local, né? Cada cidade tem um número ali do SBT. Olha, vamos lá. Rodrigo Pinho, informação de ontem, né? Jogador que negocia com o Botafogo. Glorioso tem um concorrente em relação ao atleta, que é o Coritiba. O Glorioso tenta um empréstimo gratuito. Como eu falei ontem aqui dentro do canal, espera contar ali com a boa vontade do Benfica, que é um clube que tem uma boa parceria, o Botafogo tem uma boa entrada com a equipe portuguesa. Dito isso, o Coxa também quer o atleta de 31 anos. A diferença é que a equipe Coxa Branca pensa na possibilidade de comprar os direitos econômicos do centroavante de 31 anos. Esses direitos estão avaliados em 500 mil euros, aproximadamente, ali, 2 milhões e meio de reais. E o Botafogo já pensa em um empréstimo, né? Agora, o Benfica tem essas duas possibilidades à mesa. O jogador gostou do nosso projeto, falei isso até mesmo ontem dentro do Noite Alvinegra, e agora vamos aguardar para entender o que vai acontecer nesta negociação. Além disso, ontem participando de um programa lá em Portugal, Luiz Castro falou, foi questionado a respeito do Rodrigo Pinho. Ele foi perguntado ali, né, pelos jornalistas portugueses, se o Botafogo tem interesse na contratação do Rodrigo Pinho. Aí o Castro falou, pode ser. Depois ele falou, pode haver interesse. É isso, o Luiz Castro meio que deu uma desconversada em relação ao Pinho, porém, é um jogador que o Botafogo hoje tem interesse, tem uma negociação já acontecendo, mas agora tem o Coritiba, que também está ali na disputa para ter esse atleta. Para a gente encerrar aqui o nosso giro de notícias de hoje, o Isidro Pita, aquele jogador, né, que jogou o último Campeonato Brasileiro pelo Juventude, segundo o jornalista César Merlo, da TY6 Sports da Argentina, o atleta está ali muito próximo de fechar por quatro temporadas com a equipe do Cuiabá. Então, Pita não tem mais chances de vestir a camisa do Botafogo, um centroavante que foi especulado lá atrás. Falei aqui no canal e o Botafogo chegou a perguntar valores, nem chegou a negociar com esse atleta, pelo menos foi essa informação que eu pude apurar há algum tempo aqui para o canal do TF. É isso, meus queridos, é isso, minhas queridas. Mais um giro de notícias chega ao fim. Ali por volta de meio dia e pouca, estarei de volta com o nosso almoço com o TF, e ele por volta de oito e meia, mais ou menos, com o Noite Alvinegra. Tamo junto, beijo, tchau, tchau. Fogo neles, pra cima deles, fogão sempre fogão. Valeu, fui!